Fala ai galera tudo bem? Fiquei a falar com vocês, eu sou o Hannah Orgamer trazendo mais um vídeo pro canal E ai galera, hoje eu estou trazendo um vídeo, uma tutorial, um aplicativo para mostrar um aplicativo Que, caralho, que eu gosto muito desse aplicativo E ele melhora muito a RAM do seu celular, Galaxy ou outra também pode ser que tenha HOT Você vai precisar do HOT, é claro, como eu acabei de falar E esse aplicativo é o Swaper Configure O Waper, ele vai melhorar a RAM do seu celular para rodar jogos melhor assim né Vai deixar ele bem mais leve alguns jogos E assim, ele não vai melhorar a memória, nada só Só mesmo a RAM, vai deixar o celular mais leve Quando você abrir ele para a primeira vez, vai vir aqui ó, 200 Vai estar 200 Se você quiser, dependendo da memória do seu cartão de memória Porque ele vai usar, tipo, vai tirar uma parte do seu cartão de memória Para usar como RAM, tá ligado? E dependendo da memória do seu celular, do seu cartão de memória Como se fosse 4GB, você vai colocar aí o tanto que você quer Por exemplo, o máximo para um cartão de 4GB é 400 Aqui Na verdade, isso aqui não vai pegar nem GB, isso aqui vai pegar MB E no meu eu coloquei 550 Porque o meu é 16GB, então né Aqui você vai ter essa opção Você vai ativar aqui ó Active E é bem simples esse aplicativo Você vai clicar em salvar Eu vou clicar, mas eu já tenho Não tem problema Aí você vai esperar Bom, o meu já tem, por isso que não apareceu Mas no seu É, no seu aí que você nunca abriu esse aplicativo Vai carregar os negócios aqui E vai falar que salvou uma pasta Essa pasta que salvou aqui, você não pode apagar ela Por quê? Porque vai ser como se não tivesse acontecido nada com o seu celular E pode até dar um bug no seu celular se você apagar isso aqui incorretamente E... É um pequeno vídeo só para mostrar, mas ele melhora muito o desenvolvimento, deixa o celular mais leve Né Não vai aumentar isso aqui ó, tem gente que acha que aumenta Mas... Não vai aumentar isso aqui Você não vai ver nada que é aumentado Então nem adianta ver uma olhada pra você terminar isso que não vai resolver nada Só vai... vai deixar mais leve, só que você não vai... tipo, não vai poder ver que tá aumentado Só vai tá mais... melhor o celular, mais leve Então galera, o vídeo de hoje é pequeno assim mesmo Só vai mostrar esse aplicativo Tá deixando o link dele na descrição pra você baixar E eu tenho colocado poucos vídeos, mas é por causa da escola, né Todo mundo estuda Eu acho que... Então eu não tenho colocado muitos vídeos por causa disso Mas agora eu tô começando a colocar Não vou colocar muitos assim, mas Vou colocar aí de vez em quando algum tutorial Então galera, é... entre lá no blog que eu faço parte do... Mine Builder Tudo para Mine Builder Entre lá, o link vai tá na descrição Faça parte da nossa... Fanpage aí no Facebook E... é isso aí galera E... inscreva aí no canal, deixa o seu like que é favorito E... até o próximo vídeo E... valeu Fui